Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este vídeo. E hoje eu vim trazer informações muito importantes sobre o alisante progressiva de chuveiro e hidraliso. Se essa progressiva de chuveiro aí, ela realmente funciona, se vale a pena você estar comprando ela. É todas as informações relevantes, principalmente aí o meu depoimento e a minha experiência com este produto. Então assim, pra você receber todas as informações importantes sobre o alisante hidraliso, é extremamente importante que você fique comigo até o final deste vídeo, porque eu estarei passando pra você dois alertas importantíssimos aí sobre este alisante de chuveiro, que com certeza fará muita diferença pra você que está querendo aí utilizar esse produto e colocar ele na sua vida, tá? No seu dia a dia. Então, eu sou Franciele e resolvi trazer aí este vídeo porque eu achei muito interessante falar um pouquinho mais, já que tem muita mulherada utilizando, mas infelizmente aí eu estou, eu verifiquei algumas coisas que não condiz aí com o produto, né? Tá? Então, o que que seria aí o alisante de chuveiro, né? A progressiva de chuveiro e hidraliso. É, ele é um produto, tá? Ele é um alisante sem formol, já é a primeira promessa aí muito boa do alisante, que ele é um produto sem formol. Muito fácil de estar aplicando nos seus cabelos, porque você consegue aplicar ele na sua casa, tá? Ele é um produto aí que ele é compatível com qualquer química, então você não precisa se preocupar se você tem alguma química no seu cabelo aí, ele é compatível com qualquer uma, tá? Ele é 100% natural, então não causa efeitos colaterais aí no seu cabelo, se você tem medo, ah, que de repente vai estar usando alguma composição química forte, né? Não se preocupa, porque os seus ingredientes são 100% natural, tá? E ele realmente aí traz pro seu cabelo brilho, maciez, deixa aquele liso perfeito, tá? É um produto muito bom e que inclusive eu aprovo, por isso eu achei relevante estar trazendo pra você essa informação, tá? É, referente aí então, é, realmente Francielle, ele funciona? E sim, pessoal, é, você que tem dúvida aí de estar comprando o hidraliso, ele realmente funciona, ele é um produto maravilhoso, só que você tem que ficar atento a uma coisa, tá? A forma de estar aplicando aí o hidraliso, e ele é muito fácil de você estar utilizando, tá? Você vai fazer como? É, você vai lavar o seu cabelo com o shampoo que você tiver na sua casa, tá? Eu normalmente, é, lavo o meu cabelo aí com o shampoo detox, mas é porque eu tenho, mas se você não tiver também não tem problema, tá? Depois que você lavar o seu cabelo com o shampoo, é, eu lavo duas vezes, tá? Eu pego o produto, o alisante hidraliso, é, eu passo ele mecha por mecha no meu cabelo, é, deixo agir em torno de 30 minutos, e é de extrema importância já que eu vou te falar outra, outro aviso aí. É, o hidraliso, tá? Ele vem numa caixa e depois, é, você vai verificar ali que ele vem um manual de instrução. E nesse manual de instrução, vem a espessura de cada cabelo e o quanto tempo você deverá, é, deixar agir o produto no seu cabelo, tá? Eu normalmente deixo em torno aí de 30 minutos. É, outra coisa também bem importante, pra quem tem o cabelo, é, não tão cacheado, é, não precisa estar termoativando, tá? Agora o meu caso, eu não, não tinha o cabelo tão crespo, mas também o meu cabelo não era liso, tá? O meu cabelo era aquele cabelo cacheado realmente. Então eu deixei 30 minutos e depois termoativei aí com secador e depois com chapinha, tá? Depois de estar aí, é, termoativando o produto no cabelo, né, o balizante no cabelo, é, aí eu, como eu falei, eu passo o secador e depois passo a chapinha, tá? É, o que que acontece? Se você aí não quer deixar o seu cabelo um pouco mais grosso, porque querendo ou não, o produto, qualquer produto sempre carrega um pouquinho o cabelo, é, eu sempre recomendo aí lavar o cabelo, só lava, não precisa passar nada. E só tira um pouco ali da, do, do produto, né, aí seca com o secador, você vai ver que vai ficar um brilho e uma maciez maravilhoso, tá? Mas assim, é uma recomendação, tá? Não tem problema se você quiser lavar no outro dia. Ou de repente, se você quiser, antes de termoativar, também tirar um pouco do excesso também dá certo, tá? É as duas formas aí, é, que eu recomendo, e você estar utilizando aí o hidraliz. E preste muita atenção agora no que eu vou te falar. É, você que tá pensando aí em comprar, né, estar adquirindo, estar utilizando o produto hidralizo, é, preste muita atenção no local que você vai estar comprando, tá? Porque assim, ó, o hidralizo, ele é um produto muito bom, ele realmente funciona, ele entrega tudo o que ele promete, tá? Só que, infelizmente, aí existe pessoas de má fé que estão aí falsificando o produto, é, estão vendendo em lugares inapropriados, tá? E o produto original, é, aí com a veracidade, aqui você vai verificar, tem um selinho, tá? Ele é um produto aprovado pela Anvisa e registrado pelo Ministério da Saúde, tá? É, com fórmula patenteada. Então, você, ó, prestem atenção no local que vocês vão comprar. Porque, infelizmente, o que que acontece? É, como o fabricante, né, ele aí, ele só autoriza a venda aí pelo site oficial, tá? É, as pessoas acabam aí usando o da má fé, sabendo que o produto é maravilhoso, que o produto é bom, que o produto realmente funciona e acabam falsificando, tá? E aí, o que eu quero dizer pra você, é, como eu utilizo o hidralizo, tá? E eu tenho contato com pessoas aí que, infelizmente, compraram o produto em lugar errado e foi aí, inclusive, que abriu meus olhos. Porque, há muito tempo, eu já tava, sabe, querendo saber mais sobre o hidralizo e comprar também. Porque eu também tive esse medo que você tem de saber o local correto de comprar o produto, se o produto realmente funciona, se valia a pena comprar. Então, eu fui pesquisar mais, tá? E tive o contato aí com pessoas, com mulheres aí que compraram o produto em lugares como Mercado Livre, o LX, Shopping, então nem se fala, tá? Então, assim, ó, pagaram menos pelo valor, mas, infelizmente, o produto não prestou, o produto era totalmente diferenciado da embalagem original, tá? Era um produto falsificado, tá? Então, assim, o alerta que eu tenho pra passar pra você aqui agora é este, tá? Não compre em lugares que não sejam site oficial. Preste muita atenção, porque você só vai adquirir a fórmula original e verdadeira no site oficial, tá? E este site, para estar te ajudando, eu estarei deixando aqui ele na descrição abaixo, no comentário fixado aí, pra que você não caia em golpe, não caia em fraude e não, né, acabe prejudicando aí os seus cabelos e trazendo aí todos os malefícios aí que um produto falsificado aí, com certeza, pode te prejudicar financeiramente e a sua saúde, né? Tá? Então, eu estarei deixando aí o link na descrição. E, assim, eu estive dando uma olhadinha agora na página, tá? Eu vi que eles estão com mega desconto, mas, assim, esse desconto ele vai durar aí por apenas uma semana, porque são poucas unidades que eles têm com essa oferta e você ganha 3 e-books, tá? Nessa semana aí, que é uma oferta que eles estão fazendo. Lembrando que quando eu comprei era frete grátis e eles ainda estão mantendo o frete grátis, tá? Mas até quando também eu não sei. Mas, não esqueçam, pessoal, somente compre o produto pelo site oficial para estar garantindo aí todos os benefícios do hidraliso original e verdadeiro. E, assim, caso você não ache que o produto vai entregar o resultado, não entregou, na verdade, o resultado aí que você queria, que eu acho muito difícil, porque ele é um produto aí que, inclusive, é muito conhecido no meio aí artístico das blogueiras, influencers digitais utilizam ele direto, né? Você também pode estar pedindo aí seu reembolso, ele tem 30 dias de garantia, mas tudo isso, frete grátis, garantia, e-books, desconto, você só encontra aí no site oficial, tá? Eu estarei deixando aí o link do site oficial para vocês. E outra coisa, se você ficou com alguma dúvida e de alguma forma eu posso estar te ajudando, eu estarei disponibilizando o meu contato, o meu WhatsApp para você estar me chamando, tá? Eu espero ter te ajudado, um beijão!